E aí, de boa? Eu sou a Nath, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bem-vindos a mais um vídeo de manutenção de aparelho ortodôntico e mais um dia eu vou levar vocês comigo. Gente, essa daqui é 15ª manutenção já e eu tô tão feliz, olha, veio aqui, fechou esse mês e nossa, fechou muito, né? Tipo, metade já tá fechado. Eu fiquei bem feliz mesmo e agora eu vou levar vocês comigo, tá? Vou mostrar um pouquinho da paisagem porque eu gosto bastante de compartilhar aqui com vocês e eu tô sumida, né gente? Eu não fiz mais vídeo de rotina, mas provavelmente vou voltar, tá bom? Então me aguardem. Já deixa seu like aí no vídeo, olha aqui embaixo, se inscreve no canal também se você ainda não tá inscrito e é isso, vem fazer parte aqui do nosso família. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o manual do aparelho ortodôntico, foi eu mesma que criei, gente, de usuário de aparelho pra usuário de aparelho coloquei todos os perrengues que eu já passei pra evitar você de passar, tá, por eles coloquei também um, realmente, um cronograma de tudo que vai acontecer durante o tratamento do seu aparelho todos os tipos de aparelho, borrachinha que mais desbota, que menos desbota, ou seja, ele tá rechado e tá muito legal e tá bem baratinho, gente. Então vale a pena, tá bom? Você conferir. Clica no primeiro link aqui da descrição. Isso, embora. E como de costume, já cheguei aqui na clínica, gente. Vou mostrar pra vocês aqui a situação do aparelho, tá? Sempre nos últimos dias, gente, dá uns perrengues, ó. A borrachinha estourou na noite passada e é isso, tô com essa borracha estourada, gente. É graças a Deus que já era hoje dia da manutenção e é o seguinte, a de cima, eu também soltei ela. Eu, na realidade, que soltei lá, ó, tá vendo? No cantinho, porque tava doendo demais, gente. Aí eu tentei colocar de volta, acabei estourando a borrachinha, enfim. Ou seja, fazendo cagada, né? Mas é sobre isso. É, o pessoal adora acompanhar. Já tem o quê? Um ano e meio, vai fazer dois anos. Ah, não. Quinze manutenções, já. Essa é a décima quinta. Ah. Ontem eu tava conversando à noite e eu lá, Chiquinho estourou bem na hora. Falei, nossa, que sorte que foi ontem, hein? Fui debaixo. Ó aqui, um papo. É, as histórias mesmo, os cantinhos. Foi no cantinho que estourou? É. Fiquei tão feliz que fechou esse aí. É. Fechou bem. E que ainda vai fechar mais. Esses dias tem mais um. Aí pra gente fechar mesmo, tem que continuar com essa correntinha pra poder ajustar bem, não é? E que sobrou um pedacinho de fio, normalmente quando solta, é quando tá fechando bem os espaços. E aí, pode abrir, coloca a mão na sua boca, isso e agora mostra. E aí, depois a gente vai ter que pintar. Aqui os seus laterais, esses aqui, eles são bem pequenininhos. Aí faz o acréscimo com a resina, faz a facetinha. Até mesmo quando vem mais no aparelho. Ou se tu também quiser antes, eu acredito que tem um plano sim também. Você não pode agredir um pouquinho. Nossa, só de ter fechado. Nossa, já tô tão feliz. Sim. Já acho. Sim. Obrigada. ... ... ... ... ... ... Estou chegando, estou precisando de alguém para a escola, hein? Essas limpeginhas são tão boas, assim, com o aparelho ali. Ah, é bom. Pode abrir um pouquinho? Boa noite. Tchau, tchau. 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 Tchau.